Localizado bem no centro de Porto Seguro, o Hotel Casa Blanca é o destino perfeito para quem busca o melhor da praia com o conforto e a comodidade da cidade. Os quartos tem TV, ar-condicionado, frigobar e telefone. A área de lazer é completa, com bar molhado, sauna e piscinas. O hotel ainda oferece loja de conveniência, monitoria para seus filhos e coffee shop e muito mais. Quando vier a Porto Seguro pela CVC, escolha o Hotel Casa Blanca.